Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram na Rua Princesa Isabel, no bairro Alvorada, em Pato Branco, para atender a ocorrência. Segundo informações, em função de um desentendimento entre dois menores, um deles acabou ferido por arma branca. No final da manhã desta terça-feira, o ferido foi encaminhado para atendimento médico. O outro deixou o local e está sendo procurado.